Música Quem usa o terminal urbano de Erechim terá que mudar a rotina nos próximos 60 dias. O local vai passar por reformas. Agora o embarque e desembarque de passageiros será na Praça Júlio de Castilhos. As mudanças passam a valer a partir de segunda-feira, quando o terminal urbano vai passar por reformas. Serão feitas obras no piso, banheiros, rampa de embarque e também será disponibilizada uma sala para os fiscais. É o prazo que a empresa solicitou para dar início nas obras. E foi solicitado a empresa que até na segunda-feira, dia 11, ela tenha toda a estrutura montada para suportar a população que sai do terminal para a Praça Júlio de Castilhos. A nossa fiscalização de trânsito já está montando, trocando as placas do entorno da praça. Vai ter também os agentes de trânsito orientando nesses primeiros dias como vai ser o funcionamento. E lembrando então a população que a subida da JB Cabral no entorno da Praça Júlio de Castilhos será somente para veículos do transporte coletivo urbano. Não será mais permitido veículos de passeio, veículos de carga. Até os que fazem carga e descarga nos supermercados da região ali não poderão fazer. Somente o transporte coletivo urbano. A mudança é, sai o terminal do local onde ele está e passa para onde era antigamente na praça. Terão lá tendas, terão os banheiros com o pessoal de limpeza reforçado também para dar toda a assistência necessária ao pessoal utilizar a praça como ela é utilizada antes do terminal novo. E queremos aí que num prazo máximo de 60 dias, que é o prazo da obra, já devolvemos a população ao terminal totalmente remodelado. O secretário de obras ressaltou que as linhas e itinerários não serão alterados. Apenas o desembarque de final de linha será realizado no lado oposto da praça onde se realizam os embarques.